Pessoal, vou estar demonstrando aqui para vocês o patinete 800 watts, 48 volts aqui que a gente tem, tá? Então aqui ele vai uma chave de ignição, né? Então colocou aqui, são duas viradas de chave, ele tem o farolzinho dele, ó, que você pode controlar, se parado, se piscando, aí você pode controlar ele, tá? Tem a buzina também, e aqui ele tem o mostrador do nível de bateria como que tá, tá bom? Tem o acelerador, então a partir do momento que ele já tá com a chave virada, ele já pode acelerar já. Então aqui, esse patinete tem algumas facilidades, como por exemplo, ele pode mudar a altura do banco, do assento, né? Pode-se mudar também a altura do canote do guidão, então tanto para menos quanto para mais, aí você pode colocar do que ficar mais confortável para você, tá? Então ele tem também como desmontar ele, né? Para fazer, para carregar, para levar para parque, para praia, etc. Ele tem essa alavanca aqui também, ó, que aí você deita ele lá, você desmonta o patinete inteiro praticamente, tá? Consegue desmontar aqui, consegue tá puxando os guidão, abaixo, ó. Então para carregar ele fica muito simples, né? Então aqui o assento, e você consegue carregar ele inteiro. Esse é um produto que tem freio a disco, tanto na dianteira quanto na traseira. Ele tem sinal de lanterna traseira também. E ele é a bateria de lítio, então ele tem uma autonomia muito boa esse produto. É um produto leve de se carregar, é um produto com bastante tecnologia embarcada. Então é um produto que você utiliza bastante, tá? Seja aí para o seu lazer, seja para o seu dia a dia, para ir para o trabalho, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar entrando em contato conosco, que vai ser um prazer aí atender vocês, tá bom? A gente envia para o Brasil inteiro e é só entrar em contato aí com a gente, tá?